Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, como é que você está? Está tudo bem? Nesse vídeo que está apenas começando, vou falar sobre as pessoas que entraram na justiça por auxílio e essas pessoas relatam dificuldade para receber o benefício. Lembro que boa parte dessas pessoas que entraram na justiça no ano passado revelam que tiveram auxílio negado e esse ano novamente. Olha que situação. Tem mais, Bolsa Família 2021, inscritos ganham mais benefícios além do auxílio emergencial. Além disso, está cadastrado no programa Possibilita a aprovação em vários outros benefícios. Como é que você está? Está tudo bem? Como é que está a família? Logo no início desse vídeo, já peço para você dar um joinha, dar um like aqui. É importante você fazer isso agora porque a gente vai se envolver com o assunto e termina esquecendo. Faz isso agora, dá essa morosinha aqui. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Desse outro lado aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome escreveu? Se destacar de vermelho, clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Olha, gente. Falar logo sobre o auxílio emergencial é que o governo federal terminou os pagamentos da primeira parcela do novo auxílio emergencial. No entanto, muita gente ainda não se conformou de ter recebido a negativa para o programa este ano. Entre essas pessoas, podemos citar aquelas que entraram na justiça no ano passado. Essas pessoas tiveram benefício negado no ano passado e foram para a justiça para conseguir receber o auxílio. Mesmo depois da decisão favorável da justiça e de ter recebido o dinheiro no ano passado, eles alegam que o governo federal negou novamente, junto com a data prévia, o direito dessas pessoas receberem o auxílio este ano. Olha que maldade. Olha que coisa. Pelas regras do benefício deste ano, quem não recebeu o auxílio no ano passado, não pode receber agora. Em tese, as pessoas que entraram na justiça no ano passado por causa da negativa, não poderiam receber agora. No entanto, essas pessoas dizem que isso não é justo. Vamos para um exemplo. Imagine que uma pessoa tentou receber o auxílio no ano passado, mas o governo negou. Então, imagine que essa pessoa entrou na justiça e conseguiu o direito de receber, de receber esse valor do auxílio. Então, ela recebeu a quantia do projeto normalmente porque a justiça mandou. Agora, nesse ano, 2021, essa mesma pessoa percebe que o governo simplesmente negou o benefício pelo exato mesmo motivo do que tinha negado no ano passado. Ou seja, colocou lá em processamento e não confirmou nada até agora. Bem, aquele mesmo motivo que a justiça derrubou, que coisa, né? Casos assim são mais comuns do que se pode imaginar. Muitas pessoas estão usando as redes sociais para fazer várias reclamações. Muita gente participando do nosso canal e falando. Alex, eu recebi em 2020 e esse ano simplesmente fui negado de novo. Bem, de acordo com os dados da Rede Brasileira de Renda Básica, 1,7 mil pessoas procuraram a equipe deles para falar de problemas semelhantes a esse. São pessoas que conseguiram receber o benefício no ano passado e esse ano tiveram a negativa mais de uma vez. Bem, no entanto, representantes da rede disseram que esse número está com um alto grau de subnotificação. Isso porque esse dado mostra apenas a quantidade de pessoas que procuraram a organização. Então, dá para acreditar que esse número de montante é 2, 3, talvez 4 vezes maior. Quem está com esse tipo de problema pode procurar a Defensoria Pública da União mais próxima da sua cidade e falar com o caso. Lembre que várias Defensorias simplesmente estão agendando. Não atendem na hora e pedem para você agendar. É outra dificuldade. Os profissionais da área jurídica irão, caso pegue o seu caso, né? Guiar o beneficiário para os próximos passos. Há ainda a opção de procurar a própria Rede Brasileira de Renda Básica que está tentando resolver todas essas questões junto ao Dataprev. Bem, em casos, esses casos são muito diferentes daquelas pessoas que ainda estão com a conta em processamento. É um detalhe aí para diferenciar. Esse período de análise acontece com todas as pessoas que estão aguardando uma direção ou uma definição da Dataprev. Em alguns casos, há uma aprovação e em outros, não. É diferente do que ocorre com essas pessoas que entraram na Justiça. Elas tiveram a negativa e a grande maioria delas não pode contestar o resultado. Isso porque o sistema avisa que eles tiveram a negação do recebimento do auxílio no ano passado. Bem, o governo está em vias de começar a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial. Cerca de 41 milhões de pessoas estão recebendo o benefício. Esse número, no entanto, pode aumentar. Tudo vai depender de como o governo federal vai querer gastar o dinheiro que está sobrando nesse auxílio. Que já foi descoberto, inclusive, mais de um bilhão de reais em recursos disponíveis para esses beneficiários. É lamentável. Sobre o Bolsa Família. O Bolsa Família contempla famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. No entanto, devido à pandemia da Covid-19, esse benefício passou a ser pago pelo auxílio emergencial. Além disso, estar cadastrado no programa possibilita a aprovação em vários outros benefícios. O programa Bolsa Família, eu lembro que foi criado em 2004 no governo do ex-presidente Lula. O programa foi a junção de outros benefícios estabelecidos na gestão de Fernando Henrique Cardoso. O Bolsa Família se tornou uma união de Bolsa Escola, Vale Gás e também de Bolsa Alimentação. Nos dias de hoje, o Bolsa Família atende cerca de 14,6 milhões de famílias. O governo federal paga mensalmente uma média de R$ 192,00. Porém, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, pretende aumentar esse valor em agosto desse ano. Ficará em torno de R$ 250,00. Os benefícios do Bolsa Família são vários. Tem benefício para crianças e adolescentes, que paga R$ 41,00, as crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. Também tem o benefício para gestantes, que dura nove meses, também paga mais R$ 41,00. Tem o benefício para nutrizes, crianças entre 0 a 6 anos, que paga R$ 41,00. Benefício variável, jovem, adolescente entre 16 e 17 anos. Cada família pode acumular até R$ 2,00, no caso de R$ 48,00. E também o benefício de superação à pobreza, que o valor é variável. Por isso que tem muita gente que recebe R$ 41,00, outros R$ 89,00, outros R$ 150,00, outros R$ 250,00, outros R$ 300,00. E assim vai, porque é a variação. Tem as condições para receber o Bolsa Família. Por exemplo, a renda mensal por pessoa de até R$ 89,00, a renda por pessoa de até R$ 178,00, são as condições para poder receber o Bolsa Família. Está escrito no Cade Único, está com os dados do Cade Único atualizados há pelo menos dois anos, apesar que o governo agora deu 180 dias para estar suspenso, para fazer as avaliações devido, para evitar essas aglomerações de pessoas. Então, a questão é que quem está no Bolsa Família, muita gente que está no Bolsa Família, continua recebendo o Bolsa Família, porque o valor é melhor do que o auxílio emergencial. Porém, tem um detalhe que chama a atenção, é que as pessoas que entraram nesse ano de 2021, recebendo o Bolsa Família, do dia 1º de janeiro para cá, a regra diz que só tem direito a receber o auxílio emergencial quem recebe menos, e quem recebeu o auxílio no ano passado. Ou seja, muita gente que entrou no Bolsa Família esse ano, nem está recebendo o valor alto, está recebendo R$ 41,00, R$ 89,00 ou R$ 130,00, e lamentavelmente não tem direito a receber o auxílio, porque só entrou nesse ano. Outras pessoas que entraram no ano passado, e que ganham mais do que o próprio auxílio, continuam recebendo o Bolsa Família, porque o valor é mais vantajoso, é aquela regra que diz sempre receber o mais vantajoso, tá? Ó, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp e na linha do tempo do Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog, o blog Alex Silva, quer estar na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Abraço a todos, pessoal, até a próxima. Vem aí, dia 16, pagamento do auxílio emergencial aos informais, e também o pagamento aos beneficiários do Bolsa Família, Bolsa Família que já está chegando a partir do dia 18, 18 de maio, portanto, final do mês 1. Até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho